O processo que ficou conhecido como caso dos olerites vai a julgamento no TRE, Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba, nessa quinta-feira e está previsto para acontecer às 14 horas. O processo é referente à propaganda que foi colocada em alguns olerites de servidores públicos municipais em época de campanha política, o que é proibido por lei. Em primeira instância, o juiz deu a sentença. Ele reconheceu a conduta vedada, multou Johnny e Danilson em cerca de R$ 50 mil, mas considerou que não havia potencialidade para a cassação, apesar da promotora pública ter dado parecer favorável ao pedido. Tanto defesa quanto acusação recorreram ao TRE. Johnny e Danilson contestam a multa. Já a coligação liderada por Eurides Moura contesta a decisão e pede pela cassação do prefeito e vice. O chefe do cartório eleitoral esclareceu o que pode acontecer caso o prefeito seja cassado. O Ministério Público opina no processo, mas na verdade quem decide vão ser agora os desembargadores, que vão se reunir, vão analisar o recurso do candidato impugnado e vão examinar. E depois eles vão julgar e vão decidir se vão confirmar a decisão do juiz aqui. E esse outro processo também não sei se eles vão juntar, por ter o mesmo assunto, mas vai ficar na mão dos embargadores lá em Curitiba. Segundo Mário José Banvarte, as datas dos julgamentos da próxima semana no TRE não foram divulgadas, podendo possivelmente entrar em pauta o julgamento do processo em que Johnny e Danilson tiveram a diplomação cassada pelo juiz da 59ª Zona Eleitoral. Se o colegiado manter a decisão, prefeito e vice perdem o mandato e os direitos políticos por oito anos.